Olá pessoal, meses atrás eu atendi um paciente e ele falou que ele tem IPCA alto. Ele falou que índice de pressão, colesterol e açúcar alto. IPCA alto. Você deve ter conhecido alguém desses 3 altos. É a famosa síndrome metabólica. Se você tem tudo um pouquinho alto, o colesterol um pouquinho mais alto, a pressão está alta... Começa a ter gordura no fígado. E o T é um suco muito simples. Eu tenho um suco de melão de São Caetano, com a melancia. Voltou o colesterol normal, a pressão voltou ao normal, e a glicemia voltou ao normal. E aí começa a dar esse suco para muitos pacientes. Então, se você esta me assistindo, fica até o final, eu vou dar essa receita simples. Com detalhes, quantidade que você deve tomar, e como tomar, como fazer essas coisas simples. Se você não esta inscrito, inscreve no canal, se você esta inscrito, acione o sino. Porque muita gente, o sino não esta funcionando, não esta recebendo meus vídeos, e assim você recebe mais meus vídeos. Bom, porque funciona? Qual é o segredo? A melancia, principalmente a parte branca. Então, quando você faz suco, você tem que tirar essa parte branca, com a vermelha junto. Então, essa parte branca tem álcido nitrito, que é vasodilatador, então, consegue abaixar a pressão arterial, quando você usa constantemente. Para você melhorar a pressão arterial. Então, o melão de São Caetano, na China, se chama insulina verde. Tanto ele aumenta a produção de insulina, também aumenta a sensibilidade à insulina. Então, ele consegue, no conjunto, diminuir o açúcar no sangue. Então, isso já abaixa a glicemia. Ele também tem efeito de estimular o fígado. Começa a diminuir a gordura do fígado. Quando o fígado melhora, você produz menos colesterol. Não é? 80% do colesterol é produzido pelo fígado, não pela alimentação. 20% apenas pela ingestão. Como que faz? Você pega 70g de melão de São Caetano, com aquela de verde, tá? Casca tudo, mas tem que ser pouco verde. Tem que ter melão de São Caetano verde. Com a semente, tudo. Mede 70g. Você pode pegar pequeno, com a parte pequena, congelar na geladeira, então... 70g de melancia, com a parte branca também. Então, pode ser picadinha, junto com a semente, com a parte vermelha, branca. Guarda um saquinho, congela no congelador, se você quiser, né? Preparar certinho essa parte. E 200g de agua. Passe no liquidificador, coa, toma 2 vezes por dia. Um copo antes do almoço, e um copo antes do jantar. É coisa muito simples. Mais ou menos meia hora antes do jantar, antes do almoço. Mas, esse é um tratamento, você precisa seguir 3 meses. E aí, você consegue mudar o seu quadro clínico. Mas, tem uma coisa, nesse tempo, você tem que reduzir açúcar, doce, frutas, não pode comer muito doce. Nem açúcar, tem dentro de 30g. É um copo de suco de laranja, normalmente. Então, você precisa seguir a dieta, fazer exercícios. Então, muitos pacientes já conseguiram nessa fase. Então, se você quiser fazer esse tratamento, tem que seguir 3 meses. Muda o seu estilo de vida, e aí você consegue esse resultado também. Comenta aí embaixo se você já fez isso, se você já conhece. Se você juntou esses 2 ingredientes no suco. Tem gente que pode colocar mais uma, que é salsão, para desinflamar os vasos, as artérias, as vias. Também melhora mais ainda. Você pode acrescentar 50 ou 70g de salsão dentro desse suco. Pode fazer um grande sucesso também, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou. Eu sou muito amado. Eu sou muito amado. Eu sou muito amado.